E aí jovens, tenham muito bem vindos para mais uma videoaula do meu canal Hoje vamos continuar com a videoaula de Dona Vitória E o nome da música de hoje é Cecília Houve alguns pedidos aí nos comentários, né Algumas pessoas novas que chegaram por causa das outras aulas que eu fiz Comentaram e sugeriram essa música e então eu vou fazer Eu na verdade já ia começar o vídeo tocando a música Mas como eu vou tocar aqui o dedilhado Pode ser que algumas pessoas, tipo, olhassem eu tocando aí Pô, ele vai ensinar só o dedilhado, é muito difícil Ou achar assim muito complexo, talvez Aí já desistisse, fechasse o vídeo Por isso eu preferi começar falando antes Pra explicar que eu não vou ensinar só o dedilhado Eu vou tocar o dedilhado aqui, mas eu vou também ensinar uma forma simples de tocar Tipo, só com os acordes, sabe Não vou tocar a música toda só com os acordes Porque aí o vídeo vai ficar muito longo e também não precisa Depois que eu tocar com o dedilhado Eu ensino o dedilhado, explico o dedilhado E ensino uma forma de tocar mais simples só com os acordes Porque às vezes você quer fazer só um cover, né Voz de violão, aí é mais fácil com os acordes, né Você se concentra mais no canto e tal E aí eu vou ensinar essas duas partes Agora eu vou tocar a música completa aí pra vocês verem como é que fica Música 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 Então vamos lá O dedilhado vai ter essas formas aqui Eu vou tentar colocar a forma aqui do lado, não sei se eu vou achar, mas É isso daqui Depois você volta um dedo aqui O terceiro dedo, você volta uma casa e você pode usar com o segundo aqui Música Música Essa forma aqui de dó Música Só que eu vou fazer com baixo aqui Aí você vai ter que fazer assim Música Música Porque o dedilhado começa, essa parte começa com baixo aqui Esse Música É um si Com alguma dissonância que eu vou colocar aqui do lado Música Esse aqui Vai ter o sol também Música Música O fá Nessa forma aqui também Música E eu acho que são só esses Se tiver mais algum eu vou passando Então o dedilhado na mão direita, a parte da mão direita vai ser um padrão Você toca duas vezes variando na corda ré e sol Música Música Entendeu? É bem simples Aí você vai repetindo esse padrão Até o final da música Vai Aí você vai mudando a forma Que a próxima vai ser essa daqui Que é esse Lá menor com essa mudança Aí vai ficando Música O meu vizinho colocou um som aqui Não tá tão alto Aí eu não sei se tá saindo aqui no áudio Mas eu acho que não Então espero que não também Mas se tivesse ouvindo aí uma musiquinha no fundo Ignore, tá? Depois desse daqui Vem pro Dó O Dó você pode fazer assim Pra ser mais simples Ou pra ser um pouco mais completo Você pode ir com baixo aqui A mesma forma aqui Só muda os dedos, né? Aí você pode botar o baixo aqui Aí vai fazer Música Aí o padrão em vez de ser Música Vai começar com esse daqui Música E depois fica igual Música Música É só pra dar esse preenchimento a mais Aí vai ficando assim Música 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 Você pode só fazer Música 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 Né? E aqui vem pro Si Música 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 Mesmo padrão Música Música E vai repetindo isso Aí eu tô fazendo lento, né? Quando você pegar o jeito Decorar certinho Aí você vai aumentando a velocidade Até ficar no original Música Música O salto de corda É um pouco dificilzinho aí Mas depois você vai pegando a prática Aí é um dedilhado muito bom, velho Quando você aprende Você fica viciado Você quer tocar toda hora Você escutando as meninas cantando Dona Vitória E tocando É uma terapia maravilhosa Beleza Nessa parte Pra quem vai tocar só com os acordes Vai ser o Lá menor Música Aí vai ter Esse acorde aqui É o Lá menor Música Com alguma mudança Vai tá aqui do lado E o Dó Música O Dó Você pode fazer Dó com baixo em Sol Que você Em vez desse D daqui Você bota esse daqui E esse aqui Vai tá aqui do lado também Música Se quiser Pra ficar mais completo Sabe? Ficar mais cheio aí Ficar mais bonito até Música E o Si Música Música Vai ser esse aqui Música Tá aqui do lado também Aí você pode tocar Tipo Não reconheço a tua voz Não sei mais te chamar de amor Não ouviram falar de nós A gente se esqueceu amor Música Fica assim Aí é a primeira estrofe E depois vai pra Acho que é o refrão Que na parte Detilhado É assim Música É a forma como é que eu faço É a forma como é que eu faço É a forma como é que eu faço começa com o Fá aqui, o padrão aqui na mão direita é a mesma coisa, é só subir a corda, faz só uma vez né, aí muda pro Si, Lá menor, Sol, de novo, aí tem essa forma aqui, eu acho que eu não passei essa, mas é a do Ré menor, aí vai ser, a mesma ideia do Dó aqui, você vai começar a tocar no baixo, o Ré solto aqui e depois, vem pro Dó aqui, que eu já passei né, e o Mi é aqui, você vai começar com o baixo aqui, pra dar aquele gravão sabe, fica bem bonito, o salto de corda é um pouco difícil, mas se você conseguir, fica bem massa, e aí repete, e aí acaba e volta pra introdução né, que é, faz essa introdução de novo, e aí tem mais uma estrofe, mas antes de passar a estrofe, eu vou passar os acordes né, pra quem vai tocar só com os acordes, a corda vai ser Fá maior, aquele Si, é difícil fazer, porque eu fico olhando aqui sabe, mas, é assim, Lá menor, Sol, vai ter Ré menor, e Mi menor, eu te busquei mais, não vi teu rosto, não, eu te busquei mais, não vi teu rosto, não, não, é bom, aí volta né, que eu fiz agora, eu fiz o refrão e voltei pra introdução, tem uma estrofe igual, e tem mais um refrão igual também. É bem repetitivo a música sabe, tipo, é uma vez e repete essa vez sabe que aprende tudo que eu ensinei e repete quando vou repetir a música praticamente é uma coisa o que muda é uma diferença zinha na última introdução que tem que a estrutura é assim introdução a tenha estrofe aí tem o refrão depois faz a introdução de novo estrofe refrão depois de fazer isso aí acaba fazendo a introdução de novo aí é nessa última introdução que tem a mudança que eu falei que eu faço igual estrofe igual o refrão igual e aí vai pra outra introdução que vai ter essa mudança aqui pra quem vai fazer de dinheiro não vai ser assim nada mais aquilo a menor já faz aquele padrão uma vez aí vem aqui no sol você monta o que dá ou se não bota só baixo e vai dele nas cordas solta aqui porque é rápido né aí vai pro fá se quiser ficar mais parecido com a música se você botar o dedo aqui é volta e dó se quiser dó com baixo só para ficar mais que completo né se quiser pra quem vai fazer com o acorde pode ser né que é o suá menor aqui aí dá uma passada lá menor com baixo de sal dó e fá aí volta aí cai lembrando que esse tempo é quebrado né dá fá e cai logo no dó acabou no dó é eu acho que eu já ensinei tudo caso eu tenho ensinado muito rápido você botou o vídeo olhou devagar e não conseguiu entender comente aí né pra eu tentar te ajudar alguma parte da base alguma parte desilhado se não entendeu comente eu vou responder todo mundo quero ninguém com dúvida qualquer coisa comente é certo se você não conhecia meu canal seja bem vindo te convida a se inscrever é muito legal muitas vídeo aulas já fiz mais de na vitória vou colocar aqui no card caso você tenha perdido compartilhe com seus amigos sua amiga que toca quer aprender na vitória compartilhe com ela essa aula também as aulas passadas estão passando aqui do lado clique em gostei compartilhe se inscreva já falei né é isso aí muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima